Para mais detalhes, eu converso com a médica infectologista do Hospital Márcio Cunha, Mariana Vasconcelos Costa Araújo. Mariana, como está a situação do Vale do Aço com relação ao aumento de casos da Covid-19? E qual o objetivo da live de hoje? Então, a gente está vivendo um novo aumento de casos, que muitos têm dito como a segunda onda. Infelizmente, mal a gente acabou de sair da primeira, que foi nos meses de julho, agosto. A gente sentiu uma leve melhora, que deu uma sensação bem temporária de tranquilidade nos meses de setembro e outubro. Mas agora, de novembro em diante e no mês de dezembro, a gente vê esse aumento crescente em várias regiões do país, nas capitais, na nossa região principalmente, com ocupação muito grande de leitos, principalmente os leitos de UTI. Então, o objetivo dessa live é alertar a população sobre os perigos da Covid, que ainda continuam, que não podem ser esquecidos. Trazer novos dados sobre os avanços em relação a essa doença, o que a gente já sabe, com relação à imunização. E vão participar alguns profissionais, como o diretor de hospitais, que é o doutor Mauro Oscar, o superintendente, que é o doutor Bruno, a gerente de assistência, que é a doutora Esmeralda, a responsável técnica pelo Hospital e Maternidade Vital Brasil, que é a doutora Alessandra, e eu também participarei. Então, esses temas serão discutidos, serão abordados outros temas também. E como a população pode contribuir para que a doença não avance ainda mais na nossa região. Então, a população precisa retomar os cuidados. A gente imagina que, por causa de toda essa evolução, talvez tenha se perdido, né, ou diminuído a importância das questões de medida de proteção individual e coletiva, que seriam reduzir as aglomerações, evitar o contato próximo, mantendo medidas de distanciamento social, o uso da proteção, que é a máscara, cobrindo nariz e boca, o uso do álcool gel ou água e sabão, sempre que a gente tocar alguma superfície, tocar algum lugar que pode ter risco, evitando também encostar em nariz, boca. Então, essas medidas que foram tão faladas no início, elas continuam sendo válidas. Infelizmente, até o momento, são as únicas que a gente tem de recurso para evitar a propagação de casos e esse avanço da doença. E nessa chamada segunda onda da Covid-19, tem algum perfil de paciente que pode ser mais propício a contrair a doença? O perfil de pacientes de risco continua sendo os pacientes idosos, os pacientes que têm problemas de saúde, né, seja diabetes, hipertensão mal controlada, entre outros, os pacientes que têm problemas de imunidade, eles continuam sendo chamados grupos de risco. Mas a doença é extremamente imprevisível. E a gente tem visto tanto o acometimento nesses grupos, em idosos, quanto o acometimento em pacientes mais novos, abaixo de 50, mesmo abaixo de 40 anos, com a internação e com a evolução tão grave quanto os primeiros que a gente citou. E como as pessoas podem prestigiar a live que acontecerá hoje à noite? Convidamos, então, a todos para participar da live Coronavírus, o Perigo ainda real, promovida pela Fundação São Francisco Xavier, hoje, dia 15, às 19 horas, pelo Instagram, Facebook ou YouTube da Fundação São Francisco Xavier. Ouvimos a médica infectologista do Hospital Márcio Cunha, Mariana Vasconcelos, repórter Leide Anne Soares.